Enquanto você se esforça a crescer, o sujeito normal de fazer tudo igual. Eu, do meu lado, aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Consolando a minha maluquês, misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza, maluco beleza, eu vou ficar. Ficar com certeza, maluco beleza. Esse caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Consolando a minha maluquês, misturada com minha lucidez. Consolando a minha maluquês, misturada com minha lucidez. Ficar com certeza, maluco beleza, eu vou ficar. 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 Ficar com certeza, maluco beleza, eu vou ficar.